A cada ano, dezenas de crianças guatemaltecas que migram para os Estados Unidos via México são deportadas para o seu país natal, onde enfrentam um futuro sombrio que inclui a perseguição por gangues. Mais de 68 mil crianças que viajam sem os pais, principalmente a partir de Honduras, Guatemala e El Salvador, foram detidas no ano passado por entrar nos Estados Unidos sem documentos de imigração. Um aumento crescente da violência e de gangues nos últimos anos tem ajudado no aumento do número de crianças que fogem da América Central, tanto que a administração Obama tem apertado o cerco contra os imigrantes. Este é o governo que mais deportou imigrantes até hoje. Para fazer face a esta crise humanitária, Departamento do Ministério da Assistência e Reinserção Social da Guatemala lançou um programa de formação para crianças deportadas dos Estados Unidos e do México. O programa foi inaugurado na cidade de Naualá, no departamento de Solola, localizado a cerca de 160 quilômetros a oeste da capital. As crianças serão capazes de assistir às aulas no Centro de Treinamento FIC, onde receberão cursos incluindo inglês, informática, turismo, cultivo de frutas e legumes, além de fazer joias com sementes. O governo pretende treinar cerca de 100 crianças deportadas em um estágio inicial. Eric Ixtepe, um dos coordenadores, diz que o programa vai reduzir a imigração do desespero e trazer de volta as oportunidades às crianças do país. Se eles tiverem um trabalho e uma possibilidade de renda, terão como ser felizes na terra onde nasceram. Eles só buscam um futuro melhor. Não querem necessariamente se afastar de sua terra natal. Não querem necessariamente se afastar de sua terra natal.